O Sargento Garcia, deixa eu botar aqui a vermelha, né? O Sargento Garcia tem sob seu comando entre 100 e 200 soldados. O Sargento Garcia observou o quê? Formando seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, ou em filas de 18 soldados cada uma, a formação ficaria perfeita. Isto é, não sobra nem falta o soldado em qualquer fila. Hum, quem é da família aí já está ligado, hein? Quando o Sargento Garcia forma os seus soldados em filas de 14 soldados, cada uma, o número de filas é... Galera, toda questão que dá uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra é MMC. E essa questão passa essa ideia de contagem. Que ideia, ó? Está entre 100 e 200, eu até falo que está entre alguém. E aí? Ele bota em filas de 14 ou 18, uma ideia de contagem, e não sobra. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o MMC de 14 e 18. Vamos lá? Calcular o MMC de 14 e 18, galera? MMC, característica. Vamos lá. Por 2, aqui dá 7, aqui dá 9. Por 3, aqui dá 7, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 7, aqui dá 1. Por 7, 1 e 1. Show de bola? Agora é só a gente multiplicar. 7 vezes 3, 21. 21, 21 vezes 3, 63 vezes 2, 126. Então, 126. Galera, mas eu tenho que ver se 126 está aqui. 126 está entre 100 e 200. Tá. Então, já é a quantidade dos soldados. Agora, o que ele quer? Ele quer saber quando o sargento forma os seus soldados em filas de 14, qual o número de filas. Cara, é só pegar 126 e dividir por 14. Família, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Por que olhe sempre para a resposta? Porque ela vai te dar ali. Então, 126 por 14. A letra A é 8, na letra B é 9. Então, aqui eu vou tentar 8 ou 9. Vou tentar logo 9, por quê? 14 vezes 9, 9 vezes 4 é 36. 9 vezes 1 é 9, com 3, 126. Acabou. É 9. Marco V da vitória, letra B.